Música Esta mulher aqui é a Valdira Alves, 52 anos de idade, mãe de dois filhos. Essa mulher está com a vida totalmente destruída por conta do alcoolismo, que é também uma doença grave que leva a pessoa realmente ao extremo. E essa mulher aqui é a dona Cleusa, dona Cleusa, irmã da Valdira. E chegou um ponto agora que a dona Cleusa não teve uma outra alternativa, a não ser chamar a TV Vitoriosa aqui, o programa Linha do Araguari, para pedir ajuda para a internação dessa mulher aqui. A dona Cleusa vai contar aqui o sofrimento que ela vem vivendo, a humilhação que a irmã vem sofrendo na rua. É uma coisa impressionante, a dona Cleusa. Ela sai, exudia, bate, machuca. Demais, a gente pega quase morta. Ela já não tem mais saúde também, que a bebida está acabando com a saúde dela. E eu já não aguento mais de tanto lutar, pelejar. Espero que vocês me ajudem, gente. Me dão uma ajuda para ver se eu vou em um lugar que eu posso internar ela. O caso realmente é um caso de urgência. A dona Cleusa vai relatar um fato para a gente aqui, gravíssimo, que a gente sabe dessa onda de insegurança que nós vivemos hoje no Brasil, né, dona Cleusa? Então a dona Cleusa aqui sempre espera uma notícia ruim. Ela Cleusa, inclusive, que criou a irmã, a Valdiria, de 52 anos de idade. Criou ela durante um tempo na vida. A moça chegou a andar nua na rua? Nua na rua. Bebeu muito, saiu, andou nua na rua. Quando a gente vai, não pode nem chegar perto, é que ela está bêbada, ela agride, né, que ela está bêbada. Agora, sem bebida, é uma outra mulher. Pode chegar numa boa, conversar com ela, mas ela bebeu. Ela sai do sério. Ela sai do sério, ela agride. Agora, gente, o que eu quero de vocês, minha mãe, é uma ajuda, minha ajuda. Pelo amor de Deus, consegui um lugar para que eu possa internar ela, que ela saia disso. Não, vai chegar uma hora que nós vamos encontrar ela sem vida. E os filhos dela, como é que ficam nessa história, dona Cleusa? Eles sofrem muito, tadinho. Todos os dois estão muito trabalhadores. Um é casado, um é casado, já tem uma filhinha, a mulher ali está esperando outra criança vir. E o outro menino dela trabalha até sem comida, porque ela some, ela sai pela rua, ela some. Ela encontra bêbada, ou mochucada, ou no pronto-socorro. É o que nós mais achamos, ela no pronto-socorro, toda mochucada. Fora da bebida, do efeito do álcool, ela quer ajuda, né? O problema é quando ela bebe. É, ela quer ajuda. Tem que ser urgente essa ajuda. Ela quer, eu quero com urgência, ela também. Vamos pedir adeus, então, as pessoas que assistem ao nosso programa, para a gente ter uma notícia boa de uma clínica de reabilitação que possa receber a Valdiria, né? Isso, é a única coisa que eu quero. É uma clínica para poder internar ela. A Valdiria